Atenção, Torre de Santo Alegre. Atenção, Rio Grande do Sul. Atenção, Brasil. Esta é a cadeia da legalidade, transmitindo dos forões do Palácio Piratini. Na época, eu era funcionário, alocutor da Rádio Princesa, aqui em Porto Alegre. Quando começou o movimento lá no Palácio, o Pertire, dono da emissora, reuniu os funcionários e dispensou-nos, dizendo que a gente podia fazer o horário, então, lá no Palácio Piratini. E no porão havia uma cabine, improvisada, evidentemente, uma série de redatores, pessoal com aquelas máquinas de escrever maravilhosas da época, aquela fumaceira dentro do... o pessoal todo fumando e redigindo aquilo. E nós, dentro da cabine, não era uma locução calma, como a gente faz, como a gente está acostumado a fazer, digamos, uma locução comercial. Então, a locução tinha que ser mais vibrante, tinha que ser mais em cima, falando mais alto. Para convocar a população para aderir ao movimento. Então, nós não tínhamos horário. Uma, duas, três, quatro, cinco, seis horas ou mais, que não tinha e estava faltando gente. Então, alguém inventou depois de fazer uma escala. Botou um horário assim de duas horas e meia, três no máximo para cada um. E aquilo era muito engraçado, porque a gente estava ali, só saía para ir em casa, poder tomar um banho, fazer a barba, alguma coisa assim, ou comer alguma coisa melhor. Porque lá embaixo nós só tínhamos, era sanduíche, falopilha e Coca-Cola. Do aquário, como a gente chama, a gente viu o pessoal, né, trabalhando e preocupado com o que estava fazendo. E, de repente, o que aconteceu? O pessoal da base aérea vai bombardear o Palácio Piratini. Bom, e aí foi quando houve aquela distribuição de revolvers. A gente tinha que assinar um termo de compromisso com a arma. Eu peguei uma e, de glória, não sei usar isso aqui, devolvi na hora. Imagina, a base aérea mandando aqueles Gloster Meteor, os aviões a jato, largando o bambu lá em cima, e nós de revolver dando tiro neles. Então, essa era a história. Foi assim, até certos pontos, emocionantes. O pessoal vibrava nas ruas. Quando a gente saía para chegar em casa, o pessoal estava vibrando. Não arredava a pedra na Praça da Matriz. O pessoal queria ver o que o Brizola podia fazer daquilo. O Terceiro Exército vindo a auxiliar e tal. As informações que vinham do centro do país. Algumas contrárias, outras a favor. Então, aquilo era uma coisa maravilhosa. Então, a gente sentia demais aquela vibração. Aquilo foi incrível.